aqui nessa casa. Eu vou passar a palavra agora, nós estamos indo em declaração de líderes, e eu vou passar a palavra para o meu colega, deputado federal, José Stedni, do PSB, Rio Grande do Sul. Tenho quantos minutos, Sr. Presidente? Vossa Excelência vai contar com o tempo de cinco minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns pela condição dos trabalhos, Mauro Pereira, também do Rio Grande do Sul. Hoje, quando me inscrevi aqui, eu não tinha ainda uma informação que chegou a mim após uma reunião. No estado do Rio Grande do Sul, na minha cidade, no dia de hoje foi comunicado o fechamento de uma grande fábrica, a fábrica Souza Cruz. Lamentavelmente, ela fez um grande investimento, é uma fábrica importante para o município de Cachoeirinha, importante para o Rio Grande do Sul e importante para o Brasil. Alguns, já no Face, estão dizendo, procurando os culpados, porque a fábrica está fechando. Alguns do Partido dos Trabalhadores, inclusive, estão dizendo que a culpa é do prefeito. Veja bem os motivos, Sr. Mauro Pereira, que a fábrica fechou. Primeiro, 35% do consumo de cigarros no Rio Grande do Sul é contrabandeado do Paraguai. No Paraná, mais de 40% do cigarro consumido é contrabandeado do Paraguai. A fábrica não tem mais a produção para quem vender. E, não tendo para quem vender, vai fechar a fábrica, não tem outro motivo. E o segundo grande motivo, que aumentou também o IPI da fábrica. Então, quem é o culpado nisso? Só tem um culpado, é o governo federal. Primeiro, o governo federal, que aumentou os impostos. Segundo, o governo federal, que abandonou a polícia rodoviária federal, que abandonou os serviços de segurança, de vigilância nas fronteiras, que diminuiu o trabalho de fiscalização e meio que deixou livre o campo para o contrabando entrar, fazer o que quiser no nosso país. Eu estava falando com uma revendedora desses produtos do Paraguai e eu disse, se eu precisar, se alguém te perguntar, quer trazer armas do Paraguai, eu disse, não, amanhã eu te trago. Se quiser trazer o que quiser, eu trago no outro dia. É assim que está o contrabando do nosso país, está liberado. E aí, procurar culpado, só tem um culpado mesmo. O presidente da República entrou aqui nessa casa e as pessoas perguntaram se o PSB ia vaiar ou ia aplaudir. O PSB não aplaudiu, porque o PSB é contra aumento de impostos na situação que está. Mas também não vaiou, porque respeita as pessoas, respeita as divergências. Mas, ora, senhor presidente, o Brasil não aguenta mais tanto imposto. As pessoas estão vivendo numa situação de desemprego, desesperança. E o que se esperava do governo federal? Que desse o exemplo. Se você está num país em crise, o que tem que fazer? Chama todo mundo, chama o setor produtivo, setor financeiro, os trabalhadores, chama todos os setores e diz, o que vamos fazer? O governo tinha que dar exemplo e dizer, vou enxugar a máquina pública, diminuir o custo da máquina, vou reduzir gastos com viagens. Olha essa viagem que foi feita para a Europa, em hotéis luxuosos, mais de 200 pessoas. Deveriam se mirar um pouco no Pepe Mujica, do Uruguai. Nós não queremos que a presidenta seja o Pepe Mujica, mas queremos que o governo se mire, sim, no governo do Uruguai, que foi rigoroso. E nós esperávamos aqui que a presidência desse o exemplo. Esse exemplo em várias situações. Dois dias atrás, senhor presidente, caro colega Mauro Pereira, na TV Bandeirantes fez uma grave denúncia com respeito à FAB, Forças Aéreas Brasileiras. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Aeronáutica e sou testemunha da importância e do grande trabalho que as Forças Aéreas Brasileiras fazem. Pois bem, senhor presidente, vocês sabiam que no Brasil centenas de pessoas aguardam transplante de órgãos? Tem pessoas que estão por um fio para viver ou morrer. E as Forças Aéreas Brasileiras fazem esse trabalho com muita dedicação. Ocorre que no ano passado, muitas vezes, a Força Aérea não conseguiu transportar os órgãos, vítimas de acidentes, que precisam de agilidade e que é muito importante para salvar vidas. Pois, a TV Bandeirantes fez esse levantamento, o Echar divulgou, ontem à noite, 40 transportes de órgãos públicos, de órgãos, foram transportados no ano passado e a FAB não conseguiu, só para concluir, senhor presidente, e a FAB não conseguiu transportar os outros porque disse que não tinha estrutura. E 1.100 viagens de políticos brasileiros foram feitas pela FAB. Veja, não teve condições de fazer as viagens para transportar os órgãos das pessoas vítimas de acidentes, mas teve 1.100 viagens no ano para transportar deputado, ministro, assessores pelo Brasil afora. Ora, tudo que é ministério em cada estado tem seus representantes, não precisa. O governo precisa dar o exemplo para que essa casa aprove qualquer tipo de imposto. Eu acho que, de fato, o CPMF é o melhor dos impostos, porque é fácil de cobrar, penaliza quem ganha mais, mas é mais um imposto que vem aí. Então, o que se faça? Quer aprovar o CPMF? Vamos aprovar, mas reduz o IPI, reduz o ICM para fortalecer o sistema produtivo da nossa nação. Por isso, fica aqui a minha indignação pelo fechamento da fábrica de Cachoeirinha, minha solidariedade ao prefeito Vicente, que tentou, de todas as formas, manter a fábrica aberta, mas não tem o que fazer porque não tem consumidor. Os consumidores estão consumindo o serviço, o produto do contrabando do Paraguai. Só tem o culpado, nesse caso, é sim o governo federal. Muito obrigado.